Para você ligado na Globo, muito boa tarde e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil, estou aqui com o Junior, com o Roger, como é que vocês estão, esperando o que desse jogo? Boa tarde Kleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa, a gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.